Quando do mês de setembro de 2014 eu fiz a inspeção judicial e verifiquei a situação extremamente precária e caótica da PAMI. No entanto, agora quando eu fiz outra inspeção judicial nesse mês agora de setembro de 2016, ou seja, dois anos após, verifiquei a significativa e considerável melhora do serviço prestado, tanto que as pessoas estavam satisfeitas dos atendimentos hospitalares, das cirurgias, dos nascimentos e também eu percebi o contentamento dos funcionários que estão trabalhando lá na PAMI. Certamente hoje a PAMI é uma referência de hospital na cidade de Mossoró em função da atuação da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho e também dos respectivos Ministérios Públicos. E também não posso deixar de ressaltar a participação considerável do município nesse sentido, juntamente com o Conselho Regional de Medicina e também das cooperativas médicas que prestam serviço na PAMI e são pagas pelo município de Mossoró. A decisão judicial que foi tomada hoje na audiência de cooperação com a Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual e os respectivos Ministérios Públicos, representou na realidade uma consolidação e cooperação judicial da situação da PAMI no sentido de permitir que os serviços prestados continuem sendo efetivados de forma regular e eficiente e sem prejuízo do pagamento também dos débitos trabalhistas.